Então, cada vez que o paciente fala isso e ele ouve a própria voz dele falando coisas desse tipo, com isso a gente consegue aumentar o vínculo dele com a causa e aumentar a percepção de necessidade dele em realizar o tratamento com a gente. Vou entregar o papel do escrito com todos os procedimentos? Com o valor ou entrego só no final? Débora, isso é só no final da segunda consulta, tá? E isso é um ponto importante. O método Power Doctor tem uma estratégia muito detalhada e específica pra você falar de preço com o paciente. Você só vai falar de preço com o paciente depois que você agregou toda a percepção de valor, depois que você fez o paciente vivenciar toda a experiência de compra da sua clínica, depois que você falou pra ele todos os benefícios e a percepção dos benefícios que ele vai ter. Então, isso não é tão rápido e você não vai falar o preço no início da segunda consulta. Existe uma técnica específica que é um dos pontos mais definidos e mais fortes do nosso método Power Doctor. E muito cuidado, Débora, porque o momento em que você vai falar o preço na segunda consulta é um momento decisivo. Eu vou refrescar aqui a memória de todo mundo, tá? Que é fundamental isso, que é a balança da mente do paciente a hora que você tá falando do preço com ele, tá? Você vai falar do preço, você já tem que ter guiado o raciocínio e conduzido o raciocínio, tá? Vocês conhecem a Wise Up? A Escola de Inglês Wise Up? Quem conhece a Escola de Inglês Wise Up? Levanta a mão, coloca eu. Quem conhece, né? Grande mestre de vendas, Flávio Augusto. Muito bem. A Wise Up, ela... Você pode ligar lá e tentar saber o preço da mensalidade do curso de inglês. Você, pelo telefone, você não vai conseguir saber. Eles vão marcar um horário com um consultor que vai te ligar, que vai conversar com você, que vai fazer várias perguntas, que vai entender a sua necessidade de aprender inglês, que vai te envolver em toda a história envolvente, que vai te ouvir, tá? Porque ele vai te ouvir pra você se vincular emocionalmente com ele. E aí sim, aí sim, ele vai falar o preço depois que você já estiver bastante envolvida com a causa. E quando você tiver falado bastante pra ele o porquê que você quer aprender inglês. E sabe porquê que ele quer ouvir? Porquê que você quer aprender inglês? Ele não quer ouvir. Ele quer que você mesmo fale pra que o seu próprio ouvido te escute você mesmo validando os seus motivos. Pura psiquiatria. Pura psicologia de vendas. Pura programação neurolinguística. Trazendo pra nossa realidade, o que a gente tem que fazer? A gente teria que fazer o paciente, temos que fazer o paciente falar frases como essa, por exemplo. Ah, realmente, eu quero muito melhorar o meu sorriso porque eu já perdi uma oportunidade de emprego porque os meus dentes são muito feios. Ah, realmente, eu quero melhorar o meu sorriso porque toda vez que eu vou fazer fotografia eu fico com vergonha e faço as fotos assim sem mostrar os dentes. Então, eu realmente quero melhorar o meu sorriso porque eu fico mal nas fotos. Eu quero melhorar o meu sorriso porque a autoestima tá mal e eu quero trocar de namorado. Então, cada vez que o paciente fala isso e ele ouve a própria voz dele falando coisas desse tipo Com isso, a gente consegue aumentar o vínculo dele com a causa e aumentar a percepção de necessidade dele em realizar o tratamento com a gente. Então, tem uma aula bem detalhada e bem específica de qual é o momento em que você vai apresentar o preço e de que forma que você vai usar e você só pode apresentar o preço depois que você passou por toda essa estratégia de ter explicado principalmente os benefícios do tratamento.